No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre redes sociais. Exatamente. Muita gente tem reclamado que, por exemplo, as redes sociais não estão entregando o seu conteúdo, o seu vídeo. A questão é que, será que o seu conteúdo é bom? Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aê galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Eu vejo muita gente reclamar que o Kawai, o Instagram, o TikTok, as redes sociais em si, não estão entregando o vídeo. A pessoa vai lá, grava um vídeo e tem pouca visualização. Mas aí fica a questão. São as redes sociais que não entregam? Ou é o conteúdo que não é bom? A pessoa está lá, muitas vezes repetitiva, falando às vezes a mesma coisa, ou no mesmo local, a mesma... Enfim, a mesmice. A mesmice cansa. Por exemplo, se eu gravasse todos os meus vídeos deitados na rede, ali na sala, todos assim, deitados na rede, isso passa uma vibe de uma pessoa preguiçosa, que não tem conteúdo, que não quer mudança, que não quer sair da zona de conforto, entende? Então eu gravo uma vez aqui em casa, aí gravo lá dentro, aí estou gravando aqui fora, aí já gravei no shopping, aí eu estou no meio da rua, tenho vontade, eu gravo. Enfim, eu estou mudando o cenário. Isso já estimula as pessoas a assistirem o conteúdo, porque elas vão ver e dizer, tem algo diferente, eu vou assistir. Aí também tem a questão, falar em temas diferentes, falar de assuntos diferentes. Tem gente que, por exemplo, está preso na política, até hoje. A pessoa fica lá falando ainda em Lula e Bolsonaro, Lula e Bolsonaro, desde 2018, e o povo já não quer mais saber disso. O povo já está de saco cheio. Aí também o nicho religioso, né? As pessoas que falam sobre religião já dissecaram a Bíblia toda, já estão falando de, sabe, da mesma coisa. É a Bíblia da Bíblia, a Bíblia da Bíblia, a Bíblia da Bíblia, e só aquilo. E às vezes não sai de Mateus, por exemplo, porque não há problema em falar da Bíblia. Mas a Bíblia tem vários livros, tem várias coisas que podem ser abordadas. Mas é sempre as mesmas coisas, e sempre falam em dismo, afeta, e o pecado, e o homossexual que vai para o inferno. E o povo já está cansado disso. Aí também tem gente que, quando fala, não tem dinâmica. Não fala com, sabe, fala arrastado, uma coisa meio lenta. Hoje nós estamos aqui para falar... Aí tem gente que cansa, velho. A pessoa vai lá e pula o vídeo. A pessoa vai lá e não quer assistir. Ou então a pessoa clica lá e fala, não gostei. Aí a rede social não vai recomendar o teu conteúdo para aquela pessoa. Quer que as pessoas comecem a interagir, comecem a curtir o teu vídeo, comecem a assistir para que a rede social entregue cada vez mais, muda o conteúdo. Muda o cenário. Muda. Sabe, para de mimimi, para de reclamar, e faz alguma coisa. Muitas vezes não é a rede social que não está entregando. É a pessoa que é chata mesmo. É o conteúdo que é vazio, que é chato. Ou melhor, a pessoa não tem conteúdo. Ela não se renova, não muda. É cansativo. As pessoas não querem ver. Não estão com interesse. Internet é isso. Ela tem uma velocidade incrível. Da mesma forma que um vídeo viraliza e pega milhões de views e uma conta cresce, também uma conta flopa. Porque as pessoas estão assim, elas são dinâmicas. Eu vi isso aqui, eu já vi esse assunto. Ótimo. Próximo vídeo, outro assunto. Por exemplo, eu já falei de um outro assunto no vídeo passado. Nesse aqui é esse assunto e o próximo vídeo é o outro. É por isso que nesse ano eu decidi, e eu vou repetir só essa vez, que eu falei que é uma câmera na mão e ideia na cabeça. Que é tipo isso, velho. Tá com ideia, vai lá e faz. Uma hora, acerta. Aí fica, sabe, na mesmice, aquela coisa tal. Militância demais também. É um saco. Então, se renova, que a coisa melhora. Ficam aí as dicas do Tio Fera. Espero ter sido útil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo do Tio Fera. Fui.